Cheguei cedo no Galeão, ainda bem, porque véspera de feriado eu estava com medo de trânsito, mas já fui check-in, já despachei a mala, estou indo agora para a revista, e daqui a umas duas horas e meia mais ou menos estou embarcando. Tchau, tchau. Bom, mas eu não me estou embarcando, o voo sai às 10, são 10 para as 10 agora, mas até que enfim, né? Tchau. 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 Cheguei o casaquinho, eu não achei porque não tava com o ônibus, então eu cheguei, agora tá bastante, já vi que o nojão todo Mas como eu tô andando, o maior descanta tá tão ruim E aí, vou até a São Paulo, que é a avenida principal da cidade O que é muito estranho aqui é atravessar Porque parece que não tem sinal de pedestre, sabe? Tipo, dentro dos carros, aí os carros param e vão Só que às vezes tem carros vindo de outra via pra andar, é meio esquisito Tem que ficar muito ligado nisso Uma parte mais central agora da cidade E aqui os sinais já tem pra pedestre, aquele bonequinho andando de atravessar Só que tá aquela porra acesa, os carros passam de qualquer jeito Então assim, eu não entendi qual é a lógica daqui ainda não Mas tô sobrevivendo, é isso que importa Isso aqui é a Penaltonal Sarmento E pessoal, aparentemente já tá comigo e bebê, então É aqui que eu vou vir à noite Pra ver como é que é Catar a agência de excursão, turismo Pra ver qual que parece os melhores preços Pra fazer o tour que vai até o Aconcáboa Porque o caminho é igual em todos E em todos não dá pra ir até o Cristo Redentor de Los Angeles Porque só dá pra ir de janeiro a março, que é o todo mundo diz Que fora do verão é complicado chegar lá por causa da neve e tal Então tudo bem, eu volto Mas o Aconcáboa faz questão de ir, então Tô indo atrás aí do melhor preço Eu tô até agora procurando adaptador de tomada Ok que no meu rosto eu até tenho Eu tô carregando as coisas lá numa boa Só que nos próximos eu não sei se vai ter, né Aí o cara de uma agência me recomendou essa galeria aqui E me disse o que talvez eu ache Mas até agora Um vendedor de lá me disse que eu podia encontrar aqui nessa loja Que é de coisas meio da China então Tá curando mais até agora Nada Acho que eu vou desistir com até outra cidade mesmo Eu vou achar um lugar pra almoçar agora porque eu tô morrendo de fome Não tenho nenhuma escabeção, deve ser quase duas horas da tarde já Essa cervejaria aqui bonitinha de pedra e tal, madeira Curtiu o estilo E... vamos ver o que passa aí Vem esses pãezinhos com uma empanada E eu pedi esse Pássaro de Los Toros, que é um refrigerante daqui Pedi de pomelo, que é uma fruta que eles têm aqui E vamos ver se é bom Eu sei que uma fruta é meio cítrica, né? Vamos ver É bom esse negócio Pedi uma melanesa aqui com queijo e presunto Ainda vem um ovinho com a jamamola em cima E tá bom isso aí Temos concluída Cara, essa cidade é maluca, abre sol, aí chove Tem uma hora que deu uma pseudo nevezinha Porque eu não entendi nada, aí tinha pássaro de melanchol Esse aqui é o prédio da prefeitura E é lá em cima tem terraço e jardim O senhorzinho lá da recepção me explicou que é só de nove a uma Depois das seis da noite às nove da noite Então eu vou voltar mais tarde Tchau 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 Tchau